O ritmo é lento e só evolui à medida que os recursos são liberados. Sete anos depois do anúncio da fábrica do samba, o valor final da obra deve ultrapassar 150 milhões de reais. O resultado será mais do que o dobro do gasto na cidade do samba do Rio de Janeiro, que custou 70 milhões. O projeto foi apresentado em 2008 e inicialmente custaria 12 milhões de reais. A obra seria concluída em 2009. A ideia é que cada escola produza as alegorias neste local. Na primeira licitação, o valor chegou a 30 milhões. Pouco tempo depois, o processo foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas do município. O órgão questionou, entre outros pontos, como escolas ligadas a torcidas organizadas dividiriam o mesmo espaço. Em 2010, uma nova concorrência pública estabeleceu o teto de 124 milhões de reais. As obras só começaram em janeiro de 2012. O complexo é construído em um terreno de 77 mil metros quadrados, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, a dois quilômetros do Sambódromo do Anhembi. A expectativa da Prefeitura é concluir as obras em setembro deste ano, a tempo de ser usada apenas no Carnaval de 2016. A gente vai cumprir durante o ano e na queda de 69 mil metros quadrados, Santo e describes a investigação entre 90 mil metros quadrados. A Prefeitura é geração de uma coisa que o conheço está quando o visitar такимよう para estudar um universo estadounidense. Aập de 2016. As pessoas não financiaram o corpo em um homem semestre. Ayears2 полgão está compited por conta do影 gelmişhall de origem? Obrigado.